E é claro que a gente já começa falando desse caso que chocou a nossa região, marcou a noite de quarta-feira, uma triste fatalidade. Uma jovem que infelizmente foi vítima, mais uma vítima, desse trânsito que tem feito tantas mortes. Acompanhe. Uma fatalidade marcou a noite desta quarta-feira em Itapema. Um grave acidente na rodovia BR-101 tirou a vida de uma jovem de apenas 20 anos. A colisão ocorreu no quilômetro 145 da Estrada Federal, próximo à entrada do túnel, na divisa com Balneário Camboriú. Desirê Ângela de Almeida, moradora de Itajaí, trafegava em uma Honda Bis. Ela seguia pela faixa central da pista de rolamento até perder o controle da moto e invadir o da direita. Um caminhoneiro viu a aproximação da jovem, mas não conseguiu parar. Com um choque, a motociclista foi parar embaixo do caminhão. Equipes de resgate da Arteres Autopista Litoral Sul foram acionadas, mas o óbito acabou constatado ainda no local. O Instituto Geral de Perícias, o IGP, foi acionado e fez a remoção do corpo. Desirê era conhecida nas redes sociais, em especial no TikTok. Somente no aplicativo, ela possuía mais de 1 milhão e 100 mil seguidores. No Instagram, mais de 200 mil pessoas acompanhavam as suas publicações. O velório foi marcado para as 4 horas desta quinta-feira, no Crematório Atenas, em Itajaí. O que dizer de uma notícia como esta, infelizmente é mais uma jovem que perde a vida, uma pessoa que estava aí trilhando o caminho do sucesso, tinha uma vida toda pela frente e que infelizmente foi mais uma vítima do trânsito. E o trânsito que a gente sempre alerta diante de tantos fatos que vêm acontecendo. E o trânsito que vêm acontecendo.